Renata, o que não deve ser dito para uma mãe que está passando por uma maternidade atípica? Eu sou muito tranquila com perguntas, porque tem gente que não gosta, vai andar, às vezes as pessoas não sabem mesmo, e está tudo bem perguntar, e tudo que vai levando para uma quebra de tabu, eu sou a favor. Eu acho que essa questão da religião, uma coisa que eu tinha uma pessoa na família, que era uma relação muito próxima, que hoje não existe mais, mas que no início ela falava assim, pode ter certeza que ela vai ser uma criança normal, porque eu estou rezando para isso, e daqui a dois anos você vai ser uma criança normal. E eu falava, olha, isso não se faz, criar uma esperança, e obviamente eu estava totalmente consciente de tudo que ela tinha, e eu falei, olha, não é assim, porque a Malu teve uma questão muito grave, e aí essa pessoa falou assim, não, mas aí você não acredita, aí não vai acontecer. O problema é você não acreditar. Então essa coisa de culpar a mãe por, né, se você não acreditar, é claro que eu vou fazer o melhor para que ela seja uma criança mais funcional, mais, que ela consiga fazer as coisas dela sozinha, óbvio, e eu acredito na força dela e no potencial dela, mas tem coisas que não estão sob o meu controle. E a gente não vai criar essa expectativa. E você criar essa esperança assim, ah, eu estou rezando, vai dar certo, ah, não cria, deixe claro que o filho dela vai ser amado independente da condição, acho que isso é a coisa mais importante. Deixe claro que o filho dela... E que vai ser feliz. E que vai ser feliz, e que você está ali junto, que você aceita, que você respeita em cima de tudo. Então acho que não tentar mudar o que a criança é, né, tipo, ah, ela vai ficar boa, ela vai andar, ela vai... Então se ela só merecesse ser amada, se andasse, se falasse... Ou se você só tivesse felicidade se acontecesse isso. Não coloque culpa também, não julgue, né? No início, a nossa maternidade, a gente já nasce com a culpa. E aí as pessoas ainda adicionam a nossa culpa. Ah, mas você vai fazer isso? Ah, mas você vai sair? Ah, mas você vai viajar só com o seu marido? Ah, mas você... Cada um sabe, né, da sua... Do que precisa pra estar bem, da sua fase. Então você já sempre vai estar dando o seu melhor. A gente não precisa de julgamento extra, porque a gente já tem os nossos próprios julgamentos, Toda mãe tem, mas que não culpar, não julgar, e não criar uma esperança e não linkar também com... Não, e não criar causas, né? Isso é porque, sei lá, Deus, isso é porque... Não cabe. Não importa porque, é isso, é. E não sei porquê, nunca vamos saber. Exatamente. Mas dá pra ser feliz, né? Super! Hoje eu trouxe um presente pra você. Imagina encontrar um lugar com absolutamente tudo que você precisa para entender a sua mente, ser mais produtivo, feliz e realizado. Como se fosse um super arquivo com universo de conteúdos sobre a mente humana, bem-estar emocional e diferente de tudo que existe na internet. Um lugar onde eu te ensino literalmente tudo o que aprendi sobre a mente humana, com toda a minha bagagem e experiência. Eu estarei lá com você, através de um contato direto. Nesse lugar, iremos trocar ideias e cresceremos juntos. Deu pra imaginar? Bom, eu tô falando da comunidade ser humano sustentável. Um ecossistema com absolutamente tudo o que você precisa para conhecer e dominar a sua mente e alcançar a sua melhor versão. São cursos, lives, masterclasses, e-books e outras formas descontraídas de conteúdo que deixam o crescimento e o aprendizado muito mais leve e fácil. E tudo isso produzido e selecionado a dedo por mim, viu? E se surgir dúvida, através da ferramenta Linha Direta, você pode enviá-la diretamente para mim e eu te respondo com áudio pessoal. A comunidade é um ambiente certo para você que busca conhecimento sobre a mente humana e crescimento pessoal. E em apoio ao Movimento Setembro Amarelo, eu decidi abrir as portas novamente. Então, não vai perder. Legenda Adriana Zanotto